Ih, peraí galera, e aí galera do canal, é, bom, hoje estou aqui de volta com o meu sapo, cadê? Quack, quack, é, e hoje eu vou colocar ele em lugares, e em lugares que é pra ter um sapo galera, tipo, é, é onde que o sapo fica né galera? Onde que o sapo, onde que os sapos gostam de ficar, eu também vou colocar ele, mas, galera, de noite, peraí, eu acho que, minha mãe tá ouvindo, eu posso trollar alguma pessoa? Ih, mas, agora, eu vou colocar ele aonde os sapos ficam, tipo aqui galera, ó, nessa curva ó, tá vendo? Eles gostam de ficar em beira, e sapo galera, não gosta de sol, ele não fica parado no meio, no meio das coisas, mas sapo é o bicho que mais fica parado galera, ele fica parado em coisas, mas, quem dá mais, o pulo mais alto galera, é a rã. E esse, esse bicho aqui galera, tem na ladeira, e na, e na outra, e na outra pata dele galera, não tem na ladeira, e, galera, então, é, onde eu posso colocar ele em lugares que sapos, eu vou colocar ele em lugares que sapos ficam galera, ficam né, porque sapos, acho que, fica na água né, na lagoa né. Eu queria muito que, eu tivesse um sapo de novo, então, porque, eu já tive dois sapos, eu já vi, eu já tive dois sapos, e já vi três sapos aqui, contando o que eu, o que eu tive né. No, 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 o primeiro sapo galera, que eu vi dentro de casa, é, só, é, só esse que eu vi dentro de casa, esse único que eu vi dentro de casa, ele tava dentro do cano, que, ali, tem um cano, porque quando minha mãe lava com tal, a água tem que ir embora, não dá pra ir embora né, aí tem que ter algum cano, e aí, mas só tem que ter um cano né, em vez de ter um ralo, tem um cano, que leva. Aí, o sapo, o sapo não vai entrar lá né, porque, a caixinha galera, é de esgoto, é toda fechada, lacrada, assim né, então, o sapo deve entrar, deve ter entrado por, baixo do portão, porque, assim galera, assim dele, do, coisa, dá um mais ou menos, assim ó, dá mais ou menos uns, Tem, tem um, tem um, um buraquinho galera lá, que tem mais ou menos, é, é, sete centímetros de altura, então, é, então, então, aí, o sapo deve ter passado por lá, e ele fica, e, e, e lá, depois, é a garagem, ele ficava cantando na garagem galera, Aí, depois, ele foi lá pro quintal, a minha mãe tava lavando o quintal né, óbvio, que que, que que ela vai fazer no, no quintal? Não sei galera, mas aí, ela tava, peraí galera, eu vou ter que pausar o vídeo, mas, não, não vou pausar não galera, só uma irmã que bate na porta toda hora, mas, agora, Quá, 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 eu já vou, eu já vou colocar ele nos, nos lugares, agora, eu vou falar primeiro, aí o sapo veio, a minha mãe tinha gritado né, aí minha, ah, eu tava, eu tava lá galera, aí minha mãe tinha gritado, aí o sapo, mas aí galera, eu achei que o sapo tava na, na pia né, mas o sapo tava no cano, é um sapo, é filhote galera, O tamanho da minha mão aqui, ó, minha mão é grande galera, aqui ó, é mais, não, não é, não é tão grande, quando eu, quando eu imagino, mas, o que eu quero dizer é que o sapo era pequeno galera, era um filhote, mas, é isso que eu quero dizer galera, dá pra ver a sombra ali galera, peraí, dá pra ver a sombra galera, do meu celular né, é sério galera, esse celular aqui é meu ó, Foi, foi, é, minha mãe que deu pra mim, mas, é, galera, é, aí o sapo, galera, o meu irmão tá fazendo muito barulho, porque deve tá correndo, mas, bom, bom, e continuando o vídeo, aí o sapo, aí depois galera, só, é, eu já tinha chegado da escola né, era quatro horas, aí esperou, só de noite galera, Eu quero mais ou menos umas, umas seis, sete horas galera, ele saiu, porque galera, eu taquei sal do, eu taquei sal galera, é, lá dentro do cano, mas ele saiu, mas depois galera, depois eu tive que tacar água nele, porque galera, não, não jogue sal em sapo, porque, é, sapo, morre com sal galera, então, depois eu joguei a água, eu joguei água nele, tá galera, Porque, não, é, porque eu sei, né, eu, 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 eu não vou, é, não pode tacar sal em sapo, e, bora, a começar o vídeo, no final do vídeo, eu vou mostrar meu irmão também, galera, como é que ele tá, pronto, eu vou mostrar lá, Nossa, agora eu vou continuar o vídeo, galera, olha o que eu encontrei, meu Deus, galera, nossa, o vídeo era pra ser, não, o vídeo ainda vai ser galera, eu só vou ver se essa aranha, essa aranha tá perigosa galera, Ah, não, nossa, que medo, velho, nossa, não, tá morto, continuando o vídeo, vai pra lá, vai pra lá, aranha feia, vai, vai embora, tá morto, então, não vai embora não, então, vamos continuar o vídeo Tchau, tchau